Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, são 11 horas e 34 minutos, o nosso repórter Juliano Couto continua na sede do governo acompanhando as primeiras informações que são trazidas para a gente com relação a posse dada aos secretários de Estado e agora algumas informações que deixaram com toda certeza aí, tanto os novos impostos quanto a gente aqui do outro lado e está recidos. Tem um ano que o governo não paga nem conta de água, nem conta de luz e a dívida já chega a soma de 600 milhões de reais. Vamos ouvir o que o governador tem falado agora. E aí a gente decide o que vai fazer. Aqueles que estão prestando serviço que ainda precisam receber, nós vamos chamar para renegociar e comprovar, claro, se o serviço foi feito. E aí a gente vai fazer um cronograma para pagamento dessas empresas. Bom, eu não tenho esses números. A gente não tem esses números reais porque a gente teve dificuldade para ter acesso aos sistemas. A gente não teve total acesso aos sistemas. Então os números que a gente teve foram pela metade. Mas a gente deve ter em caixa. No total, entre 1 bilhão e meio e 2 bilhões de reais. O governador, quanto a gente vai ser auditada, a folha de pagamento também vai ser auditada? Vai, vai. A gente vai fazer uma auditoria na folha de pagamento e isso é algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Há algum tempo que o governo do estado já vem tentando fazer isso, mas ao longo do processo alguém acaba enterrando. Garantindo que não haverá comprometimento no pagamento do salário dos funcionários. Porque isso daí é essencial para que a máquina continue funcionando. Governador, durante a campanha, o senhor tinha um cuidado de dizer que todos os governadores que passaram deixaram a sua contribuição. Agora, com a 100 reais, números. Qual foi essa contribuição que os governos deixaram? O senhor é herda agora? É claro que quem passou pelo governo teve sua contribuição, teve seus erros, teve seus acertos, mas a gente pega o estado numa situação muito difícil. A gente pega o estado desequilibrado, não há esse equilíbrio entre receita e despesa. O governo gasta mais do que arrecada. A estrutura hoje é uma estrutura inchada e uma estrutura ineficiente. É claro que isso daí é resultado de atitudes que foram tomadas ao longo desses anos aí. Então, a gente tem um gasto, um custeio da máquina muito grande e um recurso para investimento muito pouco. Sobra algo em torno de 6% para investimento. Então, é pouco para o estado que tem a dimensão do Amazonas, que é o maior estado da federação. O governador está suspendo também? Não, pagamentos de serviços essenciais continuam. É claro que a gente vai ter que rever todos os contratos e saber quais são os contratos que estão funcionando ou não. Tem situações... É, o Wilson Lima que dá as primeiras informações para os repórteres. Um pouquinho mais cedo você acompanhou o momento em que ele dava posse aos secretários de Estado, todos eles, com exceção do secretário estadual Luiz Castro, que ainda é deputado estadual, ainda está terminando de fazer seu ofício na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ele que terminou o último dia dele de mandato como deputado estadual no dia 31 de janeiro, mas ainda tem algumas providências a serem tomadas na Aleã, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, não pôde assinar o termo de posse como secretário de Educação. Mas já está confirmadíssimo que Luiz Castro é o secretário de Estado da Educação. E a gente está vendo agora as informações, as primeiras informações que o governador Wilson Lima, nesse momento, inclusive, está falando sobre a Humanizare, que é a empresa responsável pela vigilância da nossa Secretaria de Administração Penitenciária. Vamos ouvi-lo mais um pouco? Enche a tela para mim, por favor, Gisele. A parceria público-privada, ela tem dado muito certo, principalmente no sistema prisional. E isso é exemplo em todo o Brasil, principalmente na Bahia, onde eu estive conversando, inclusive, com o governador e também com o secretário de Administração Penitenciária sobre esses resultados que têm sido muito significativos. Governador, essas 800 páginas, isso é a ponta de um aciberto? Eu tenho medo que sim. O senhor se sente amarrado pela Assembleia? O governo pode tomar em relação à Zona Franca de Manaus, em relação, por exemplo, ao decreto, que não foi sancionado. Outra questão, o senhor deu prazo para essa equipe a respeito da auditoria, do pagamento pessoal? Bom, com relação à questão da auditoria, a gente tem um mês para fazer isso. Pode ser que a gente demore mais, mas a gente está estabelecendo aqui um mês para que a gente possa fazer a auditoria desses contratos. Mas em 15 dias a gente já deve ter um levantamento preliminar sobre essa situação. Pagamento de pessoal? Não, pagamento de pessoal sim, o pagamento vai continuar acontecendo, até porque é um serviço essencial e é fundamental para o funcionamento do Estado. Isso daí a gente não vai mexer. Claro, corrigindo as devidas distorções e a gente vai fazer também uma auditoria na folha de pagamento para saber... Não, não, aí vai demorar mais. Aí demora um pouco mais. Mexe com uma estrutura muito maior. Com relação à questão da Zona Franca de Manaus, a gente vai continuar lutando porque os incentivos, eles são intocáveis e quando a gente fala de uma medida que é tomada em Brasília, que de alguma forma afeta a nossa política de incentivos, isso representa desemprego. Tem agora essa portaria, na verdade, essa decisão que foi do Congresso e que precisa ser sancionada pelo presidente, que dá os incentivos no imposto de renda à pessoa jurídica. Isso daí é fundamental e a gente vai continuar unindo forças aqui com a nossa bancada, inclusive já tenho dialogado com governadores dos estados do Norte, também do Nordeste, para que a gente possa ter essa força e possa defender os nossos interesses. Tenho conversado com o Paulo Derney, tenho conversado individualmente com os deputados, mas ainda não tenho reunião com a bancada. Isso deve acontecer quando eles tomarem posse. que eu peço a compreensão das pessoas, eu peço a compreensão dos amazonenses. O momento que a gente está enfrentando é um momento muito difícil, momento muito complicado, mas aqui tem um servo de vocês, tem um trabalhador de vocês que vai estar defendendo os interesses desse estado. A gente vai modernizar o estado do Amazonas e a gente vai conseguir equilibrar essas contas para que você, meu amigo, minha amiga, tenha melhor qualidade de vida. 11 horas e 41 minutos, a matéria completa sobre toda a fala dele com as Foras Observações, você vai acompanhar às 5h20 da tarde no nosso Jornal em Tempo. Juliano Couto está lá, vai continuar acompanhando tudo isso e agora ele se despediu da imprensa e deve ir tomar as primeiras providências já no gabinete como governador do estado do Amazonas e tem essa árdua missão de recuperar o estado pelos próximos quatro anos. 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade viu que nós trouxemos uma situação, uma briga, uma situação de polícia que foi o homem esfaqueado nessa terça-feira em uma briga de vizinhos. Ele morreu, um morreu e outros dois envolvidos também na confusão saíram feridos. O caso foi lá no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Quem conta os detalhes para a gente é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcia, uma confusão generalizada neste dia 1º de janeiro de 2019 que acaba na morte de um homem conhecido como Romulo Stanley de 32 anos. A história é a seguinte, Márcia, o Romulo estava com a sua família comemorando a entrada aí do ano novo, assim como o Pierre, que é vizinho dele que mora aqui nesta casa, que também estava com a sua família comemorando aí a entrada desse ano de 2019. Aí o que aconteceu, Márcia? O Romulo, ele estava aqui no momento em que este homem, conhecido como Pierre, acabou aí conversando e começou a bagunçar com ele. Começou a tirar brincadeiras sem graças, aí foi quando o Romulo ficou um pouco entristecido e chateado. Aí o que aconteceu, Márcia? Ele pegou, veio até a casa de Pierre e quando os dois foram tirar satisfação um com o outro o Romulo acabou quebrando a cabeça do vizinho dele, que chegou a sangrar no momento e ficou sendo atendido em casa. Aí o Romulo veio e entrou na sua residência. E quando foi por volta aí de uma hora, uma e meia, a família de Pierre veio até a casa do Romulo no momento em que todos tinham saído e acabaram atirando pedras na casa de Romulo. Essa pedra aqui, segundo a irmã de Romulo, que não quis gravar entrevista, estava dentro da casa dela e foi esta pedra que quebrou a televisão da família, Márcia. E aí eles chegaram aqui no local, constataram que a casa estava toda depredada. Foi quando o Romulo ficou chateado novamente, pegou a barra de ferro que também estava dentro da residência e foi até a casa de Pierre. Chegando lá no local, ele com a barra de ferro quis tirar satisfação com toda a família. E aí foi quando a coisa começou a esquentar. A família de Pierre ficou um pouco chateada e vieram tirar satisfação com o Romulo. No momento que ele desceu por ali pela frente, que é o portão que dá acesso à saída, o Romulo acabou tropeçando e caiu aqui na rua. E um homem que tinha tomado as dores de Pierre, que nesse momento estava enfaixado em casa, foi que com uma faca golpeou o peito de Romulo Stanley, que acabou vindo aqui, sendo atendido e levado pelos familiares até o SPA do São Raimundo. Chegando lá, constataram que ele tinha que ser transferido até o 28 de agosto, Márcia. Mas quando a ambulância chegou no local, ele acabou vindo a óbito. A família de Pierre e este homem que acabou dando o golpe de faca, conhecido como Francisco Tomé, estão foragidos. Não tem ninguém na casa. E a família do Romulo está esperando uma resposta. Eu volto com você, Márcia. 11 horas e 44 minutos. Que tragédia! É aquela velha história. Não sabe brincar, não desce para o play. Não tem que ir para o play. Agora, um tira onda com o outro, deve fazer isso normalmente, corriqueiramente, mas com a cachaça na cabeça, não tem condições de discernir que é brincadeira e acaba gerando uma confusão que matou uma pessoa e deixou três famílias destruídas. Três famílias. A família do morto, obviamente, e os dois outros, porque ninguém quer matar ninguém nessa vida. Ou o quê? São vizinhos. E vou dizer uma coisa para você. O cara estava dentro de casa. Não tinha nada que ter saído para tomar a dor de ninguém. Tinha que ter chamado a polícia para apartar a confusão. Saiu de dentro de casa para esfaquear o outro lá fora. E agora está foragido da polícia como homicida. Homicida. Tudo isso por causa de bebedeira e que não soube, nenhum dos três, soube controlar, segurar os ânimos e entender que ali é um momento de festa, um momento de brincadeira e ninguém consegue brincar com ninguém. Ninguém consegue levar a pagode e acabou a brincadeira virando um assunto sério. E tamanha a seriedade que tirou a vida de uma pessoa e deixou dois feridos. É para acabar, né? Aí a gente olha isso aí e imagina como nós estamos atrasados, como a humanidade ainda precisa progredir, né? Porque a pessoa se acabar por causa de uma discussão boba. Ninguém aí estava defendendo a vida de ninguém. Ninguém aí estava defendendo uma criança que estava sendo agredida, um idoso que estava sendo agredido. Um assalto ou coisa parecida. Estavam brincando e depois brigaram e acabaram mortos. Um morto e dois feridos e foragidos. É para acabar, né? 11 horas e 46 minutos. Vamos continuar com as notícias aqui do nosso programa. Na manhã de ontem, por volta das 7 horas da manhã, um sargento da Polícia Militar entrou numa loja de conveniência de um posto de combustível no Japiim e agrediu verbalmente os funcionários. Olha isso. Me salta, porra! Deixa! Deixa eu perder a cura! Deixa! Deixa eu perder a cura! Vem cá! Pera aí, porra! Me salta, porra! Os caras são trajetas! Os caras são tudo em mim. Debrou o rolo, acho! Debrou o rolo, acho! Pera aí, porra aqui! Pera aí, porra aqui! Eita, olha o palavrão, gente! Minha gente, que destruição! Que destruição! E o outro que é do exército E ele ia saindo, pô, voltou pra arrumar mais briga Segundo informações, é sargento da polícia militar Os amigos vieram aqui, olha, pra poder tirar o homem Tentar tirar o homem, como é que pode? Quatro, cinco, não dá conta de uma pessoa Tentar tirar o homem de dentro da loja de conveniência Não consegue, ele volta de novo E aí, ele diz ali, segundo as informações dos funcionários Do posto, ele se dizia lá dentro do posto Tá gravando sim, tem que gravar Tá apontando o dedo o que aquele ali? Vamos ouvir Filmando? Palhaçada eu sou O que é que ele disse, gente? Volta pra mim aí Mas não, volta pra mim aqui Peraí, peraí, peraí Volta aqui pra mim De quem é a palhaçada De quem é a palhaçada Do policial militar Que é aquela velha história que eu digo A corporação tá já batendo nesse microfone Sei quanto a vida Daqui a pouco o Ricardo vem de lá E me quebra a cabeça também aqui A corporação não tem nada a ver Com a atuação de um único Quero deixar claro aqui Agora o policial bate na mesa Quebra as coisas ali Saiu empurrando tudo o que tava no balcão Se dizendo que era policial militar E por causa disso Podia fazer o que quisesse Bem entendesse Aí o cabeludo Que tá com ele de óculos Não é o japonês da federal Porque ele não é O cabeludo que tá com ele de óculos Aponta o dedo na cara da pessoa Que eu não sei se era funcionário Ou se era uma cliente A palhaçada é tua Põe a imagem dele de novo aí Que eu quero ver De quem é a palhaçada Por favor, por favor Pra que é isso? Eu tenho que repender Isso aqui não é normal Peraí Filma Palhaçada sou Vai filmando aí Palhaçada sou Todo mundo bêbado Todo mundo bêbado Todo mundo De todo mundo Só pode ser gente A Vanessa dizendo Ninguém pode ser É possível A gente tava fazendo o que então Ali no posto Olha aí ó Todo claro Claro que eles estavam bêbados O cara tá bêbado O cara vai fazer essa baixaria Dentro do posto Quebrar tudo Ele tava assim Ou então o estado normal dele É pior Se esse for o estado normal dele É pior É pior Pelo amor de Deus Agora a gente tá vendo aí A atuação Triste De uma pessoa Que a gente sabe Que obviamente Que essa situação isolada Não vai condenar De forma alguma O trabalho que ele deve ter Diante da farda Mas que sinceramente A bebida tira A respeitabilidade da pessoa Aí tira Olha aí a agonia Olha a agonia Vou te falar A polícia militar Já está ciente do caso E informou Que vai investigar O que ocorreu Pra poder tomar As devidas providências Filma 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 Eu sou policial Eu sou policial Ele que mandou filmar Avisa pro rapazinho Lá do cabelo grande Que tá dizendo lá Palhaçada tua Quem começou a filmar Ele que mandou filmar Filma que eu sou policial Tá bom 11 horas e 58 minutos Já deu Já deu Já deu Tira do ar isso aí Que já deu 11 horas e 58 minutos O programa da comunidade segue Vambora ligar pra gente 3307-3951 3307-3952 Mandar mensagem também Pro nosso WhatsApp Porque tem gente que liga No nosso agora premiado E ganha kit Da importadora 3 elefantes E aí Michelle Tudo bem? Tudo bem Tudo bom A Ednilza Tudo bom A Ednilza é a mãe da Michelle A gente olha Pensei que é irmã né Mais ou menos por aí Você tem certeza Que você não é irmã dela Michelle Olhe pra mim Você pode receber uma notícia Muito grave agora Ela não é sua mãe Ela é sua irmã E ela adota você E cuida de você Como se fosse sua filha Não é? É filha mesmo? Então é ótima Vira ali pra frente Vira ali pra frente Manda um beijo Pra quem tá em casa Ednilza Um beijo pro meu marido Pro Wallace Pro Wallace Henrique E o Hugo Que tá em casa me assistindo Pera lá Tem o Wallace Quem é o marido É o Wallace O nome dele Fala no microfone E o Hugo é outro Não pode apoiar não Senão vai quebrar Mentira não vai quebrar Mas não apoiar porque fica feio Fica assim ó Fica meio torta Olha a postura Encolha a barriga Peito pra fora É isso Postura de modelo Vai Todo mundo aqui Isso vai Hein O Wallace Como é o nome do outro filho? Hugo E o Hugo Fala no microfone Michelle Tá de férias da escola Michelle? Já tô Já tá? Passou e tudo? Passei Porque se tu não tivesse passado Eu não ia te entregar teu kit Brincadeira Tu ia levar o kit Mas eu ia dar contrariado Ia dar sob protesto Manda um beijo pra todo mundo da escola Ai beijo pro pessoal da escola Do Sebastião Augusto Onde é que fica a escola? No João Paulo O Sebastião Beijo pra todo mundo do Sebastião Augusto? Sim Lá do João Paulo Todos os colegas aqui da Michelle Tem uma melhor amiga Michelle? Não Tem 13 anos né? Isso Fala aqui no microfone Tu não tem melhor amiga Michelle? Não Então teu melhor amigo São teus estudos né Michelle? Tua melhor amiga é tua irmã Opa tua mãe que tá aqui do lado Né Michelle? Tá certo É assim mesmo que tem que ser Ganhou aqui o kit De shampoo, creme Tem cílios postiços, batom Tudo isso pra vocês dois Ficarem gatas Tá bom? Ok irmã Mãe e filha né? Tem que andar desse jeito Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Tchau 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 Tchau